A CIDADE NO BRASIL Se tiveres mal sim podes chamar Mesmo que tenhas vontade de chorar Chama-me eu vou lá para te abraçar Mesmo que esteja bom vou-me deslocar Fecho aos olhos as lágrimas vou limpar Enquanto eu cá estiver eu não vou deixar Alguém te magoar Mereces a felicidade merece o sorriso Não digas ao que dizem é superior a isso Sofrer eu sei que isso não é contigo Eu estou-te a proteger por isso aqui fico Nenhum otário irá pôr um dedo em ti Seja para te querer comer ou agredir Levanta a cabeça podes sorrir E não chor Se a vida parar Se tudo mudar Luta pois eu estou cá para te apoiar Podes cair Mas tens de levantar Eu estou-te a minha mão para te ajudar Se a vida parar Se tudo mudar Luta pois eu estou cá para te apoiar Luta pois eu estou cá para te apoiar Nunca te irei Nunca te irei deixar sozinha Tu precisas do meu apoio Daqueles abraços que te dou Tu sabes como é que eu sou Tu sabes Entre nós não há falsidade Nada estraga a nossa amizade Sabes bem que na realidade É contigo que eu vou estar Se a vida parar Se tudo mudar Luta pois eu estou cá para te apoiar Podes cair Mas tens de levantar Eu estou-te a minha mão para te ajudar Se a vida parar Se tudo mudar Luta pois eu estou cá para te apoiar Podes cair Mas tens de levantar Eu estou-te a minha mão para te ajudar I love you so much, bad friend Eu estou-te a minha mão para te ajudar Eu estou-te a minha mão para te ajudar